Viva a Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Oi, boa noite, Carol, boa noite, Muniz, a todo mundo que nos ouve, nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, ontem a gente comentou aqui no Viva a Voz que o clima não estava legal entre o governo e o Congresso, você também escreveu na sua coluna do Globo hoje a respeito, e agora o presidente da Câmara já volta à Brasília convocando reunião de líderes para antes da abertura dos trabalhos, justamente para medir o clima aí em relação ao corte das emendas, né? Exatamente, Carol, a gente já sabia que a coisa não vinha bem, ontem eu já tinha conversado com pessoas próximas ao presidente da Câmara, enfim, com a cúpula da casa, e tinha uma revolta grande, não só com o corte das emendas de cerca de 5 bilhões, um pouco mais, 5,6 bilhões que foram cortados nas emendas de comissão, como na explicação do governo para esse corte, dizendo que isso tinha sido de alguma maneira avalizado pelo Lira, e ele nega que tenha concordado com o corte de qualquer maneira, porque ele recebeu uma ligação do ministro Rui Costa comunicando que haveria o corte, dizendo que isso se devia ao fato de que o valor final das emendas de comissão excedeu aquilo que tinha sido combinado com o governo nesses 5,6 bilhões, e que o Lira teria dito a ele apenas que vetar é uma prerrogativa do presidente da República e analisar os vetos é uma prerrogativa do Congresso, portanto, deixando todas as opções em aberto e não se comprometendo em respaldar esse corte. E aí, depois disso, o governo ventilou a ideia de que teria havido um acordo para chegar a esse corte das emendas. O fato é que isso pode parecer um detalhe, mas a gente sabe o quanto o Congresso vem operando a base de emendas, pelo menos nessas duas últimas legislaturas. Houve ali o advento do orçamento secreto no governo Bolsonaro, e isso mudou um pouco a maneira pela qual os deputados e senadores exercem os seus mandatos, e eles passaram a ser mais dependentes do aporte que eles fazem nas suas bases por meio dessas emendas do que já eram no passado. E isso também passou a ser um instrumento de grande poder político para aqueles mandatários da Câmara e do Senado que almejam ir à presidência e ter grandes cargos na mesa. Então, as emendas viraram um mecanismo do qual parlamentares têm muita dificuldade de desmamar. E aí, por isso, é que vira esse alvoroço e vira essa questão tão central. Para o Lira, é muito importante. A gente sabe que está no último ano de mandato dele à frente da Câmara. Depois disso, ele volta para a planície, como a gente costuma dizer na política, e ele não quer ser um pato manco nesse último ano que ele tem à frente da Câmara. Ele não quer ser um presidente com menos poder e um presidente que assiste meio inerte e meio sem poder fazer nada a uma disputa fratricida no próprio grupo pela sua sucessão. Para isso, ele não pode ser meio colocado ali numa situação dessas pelo governo. Ele precisa manter o poder que ele tem, que ele teve e exerceu bastante no ano passado. Então, essa chamada dos líderes para uma reunião antes mesmo do Congresso retomar os trabalhos, é isso, ele está chamando a tropa dele para ver com quem ele pode contar, para sentir o pulso, sentir que tem alguém ameaçando espanar e sair do controle dele. Ele, eu ouvi muito ao longo desse excesso, candidatos à sucessão dele que já começam a esboçar a ideia de contratar marqueteiro, de começar a campanha, isso é tudo que ele não quer. Então, ele está meio chamando o pessoal para fazer uma barreira de contenção naquele grupo que ele controla de alguma maneira e, se preciso, mover os canhões desse grupo contra o governo, porque aí é como ele mostra que ele ainda é poderoso e obriga o governo a vir para uma negociação. O governo tem feito isso, esse morde-a-sopra, que eu acho contraprodutivo, não acho eficiente essa maneira com que o governo negocia com o Congresso. E aí, vetou as emendas, mas aí está falando em mandar um projeto de lei lá na frente, com crédito, repondo essas emendas. Então, parece que você ameaça e aí depois você recua. Eu acho um método ruim esse de trabalho, mas é a maneira como muitas vezes... E recua com que dinheiro, né, Vera? Exato. Recua batida na onde? É, você economiza agora para fazer um gasto lá na frente. Sabe o que isso tem cara, Carol? Que o governo quer economizar o quanto puder até março, para aí quando chegar no primeiro balanço ali orçamentário, não está tão ruim a situação fiscal e o Haddad não ficar sob tanta pressão. Me parece um pouco isso. E aí lá na frente eles vão soltando um pouquinho a corda e dando um pouco mais de linha para os congressistas. Mas tem muitos fatores que influenciam isso. Não é algo que você possa calcular já no início do ano. Tem que saber como vai performar a arrecadação, tem que saber como a inflação vai se comportar, como os juros vão se comportar. Tem muitos fatores. Então, me parece um pouco temerário você começar o ano legislativo com tantos passivos. Tem a questão dos evangélicos e essa questão certamente vai aparecer nessa reunião que o Lira está convocando na segunda, porque as lideranças dos partidos têm muita penetração evangélica e vai chegar forte esse pleito aí de derrubar de alguma maneira a medida do governo que restabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária sobre salários dos pastores. Então, você está deixando um caldeirão fermentar com muitas insatisfações na abertura do ano legislativo. O ano legislativo já vai começar a mil. Aparentemente nem começou e já está a mil. Ô Vera, vamos falar sobre aquela articulação a respeito do comando da Vale. A gente já mencionou isso por aqui antes, mas o colunista do Jornal Globo e comentarista aqui da CBN, Lauro Jardim, nosso colega, noticiou hoje que o ministro Alexandre Silveira fez telefonemas em nome do próprio presidente Lula para defender a nomeação de Guido Mântega para o comando da Vale. Mas não era ele que estava dias atrás até negando essa articulação, Vera? Ele até falou que era especulação, né? Pois é, a imprensa é sempre a culpada, né? Está especulando, está mentindo, está aumentando. E aí, olha que grande surpresa, né? Quando os fatos se comprovam. E aí, o ministro não fez nem questão de ser discreto, deixou muitas digitais, porque ele, pessoalmente, o ministro de Estado, ligando para pessoas que têm assento no conselho de uma companhia que é privatizada há 26 anos, quase três décadas que essa empresa não é mais uma estatal, e falando que o presidente faz questão de ter uma pessoa específica, um ex-ministro da Fazenda, um partidário político dele, no comando da principal mineradora do país, uma das principais mineradoras do mundo, uma área na qual ele nunca atuou. Na verdade, o Guido Mantega não tem nenhum currículo de executivo em empresas privadas para já chegar sentando nesta janelinha. É uma janelinha que coloca... Janelona, né? ...no bolso do seu ocupante. Nada menos que em torno de 60 milhões por ano em termos de salário e bonificações, etc. Então, é algo que está causando muito desgaste ali para o governo junto ao empresariado, mas é um desgaste que está na casa ali do mal-estar, um mal-estar meio velado. Por quê? A forma como essa pressão está sendo feita também não é uma forma nada republicana, porque quem recebe os recados, as ligações, quem é alvo dessa articulação de bastidores, é, de alguma maneira, informado, não diretamente, mas fica ali subliminar, que caso não concorde com algo que é uma determinação pessoal do presidente da República e um desejo do governo, pode ter ali muitas dificuldades na sua relação com o governo em outros pleitos. E existe um nome para isso, né? Por mais velada que seja, essa é uma forma de chantagem. E é um tipo de ingerência do poder público, uma ingerência estatal numa companhia privada e numa das principais companhias do país, com papéis em bolsa e com muitos acionistas privados, que não é devida. Uma coisa, e já não é bom, é o governo interferir na Petrobras, porque ainda é uma empresa de capital misto, na qual ele tem ali uma participação acionária muito mais relevante do que na Vale. Na Vale, o governo tem participação indireta de duas maneiras, porque tem a Previ, que é o fundo de... É, na verdade, dessa maneira, que é o fundo de pensão ali do Banco do Brasil e que tem cerca de 10% das ações e tem um assento poderoso no Conselho e capacidade de composição com outros acionistas. É por meio dessa capacidade que o governo está tentando ali agir. A reunião para decidir se o atual presidente Eduardo Bartolomeu permanece na semana que vem, no dia 31. Até lá, essa articulação vai ganhar muitos e muitos degraus, muitas graus de temperatura, mas é algo impróprio, é algo que remete a um passado do PT que rendeu ao partido, inclusive, muito desgaste político, que lhe rendeu a pecha de intervencionista, que, com a mistura que foi feita, no caso da Petrobras, levou a muitas denúncias de corrupção. Então, era algo que não se esperava que fosse se repetir tão rápido e de forma tão abrida, desabrida nesse governo. E isso se soma a ações do governo nos últimos dias, que todas elas têm um certo cheiro passadista, um certo cheiro de naftalina, que causou aí preocupação. A questão da retomada das obras de Abreu e Lima, essa ideia do BNDES como um grande indutor de benefícios e de financiamentos que, muitas vezes, não tem amparo mercadológico e que depois podem levar, no caso dos subsídios a juros menores, a um aumento de juros lá na frente. Então, práticas que já foram adotadas no passado, que não renderam bons resultados e que vêm se repetindo a despeito desses resultados ruins. Então, de alguma maneira, com esse tipo de iniciativa, o presidente mina fortemente, em grande medida, os esforços do ministro Fernando Haddad para ser mais palatável ao setor produtivo, ao mercado, para se mostrar fiscalmente responsável, para buscar investimentos de outra maneira, para mostrar que o governo não é um governo do PT, mas é um governo que respeita alguns marcos de governança. Então, as duas ações, a da Fazenda, e essa ação que é a política do Lula e que se mistura com o PT, se mistura com a Casa Civil, elas não conversam, elas não dialogam e elas têm uma contradição grande entre elas e, quando você olha as duas realidades, o investidor, o mercado financeiro, o setor produtivo, eles ficam em dúvida de qual é a linha que vale, para que lado esse governo vai. Ainda corre o risco, Vera, de sair com o prestígio chamuscado, porque quando o ministro liga e usa essa cartada, diz, olha, não, é o presidente que quer, o Lula quer o Mântega e o que se diz nos bastidores é que a chance é muito pequena desse nome passar. O próprio Lauro Jardim publicou uma nota ontem, falando a respeito disso, que a chance é praticamente zero do Mântega, de fato, ser eleito presidente ou até mesmo presidente do conselho teria a chance como conselheiro e aí o Lauro traz um bastidor dizendo que ele já ganhou até um apelido dentro lá da Vale, que é o inelegível. Então, assim, você usa cartado, o presidente quer e aí não consegue, ainda sai, de certa forma, chamuscado, né? Chamuscadíssimo e com argumentos que não têm nada a ver com o foco de atuação da empresa, que é, ah, ele foi injustiçado politicamente, ah, culparam ele pelas pedaladas, ele comeu o pão que o diabo amassou. O que a Vale tem a ver com isso? Então, são argumentos que não têm nada a ver com o core business da companhia e um ministro sendo escalado para isso, quer dizer, fazendo uma função de menino de recado, é tudo muito ruim, tem essa chance de derrota e aí, né, se soma a essas outras chances de derrota no Congresso, então o governo está colocando ali muito risco na sua própria ação. Quando não está com essa bola toda, a gente sabe que o Lula não tem essa popularidade gigante que ele já teve no passado para dar grandes cartadas e todo mundo engolir em seco e aceitar, ele não é mais aquele presidente de 80% de popularidade que elegia postes, não é mais essa realidade política do Brasil. Existe uma oposição hoje muito mais forte do que existia em 2010 quando ele fez a Dilma presidente, existe uma direita articulada no Brasil, uma direita que não votou nem, uma direita que está nesses setores a iniciativa privada e que não vê com bons olhos esse tipo de iniciativa, então eu acho que ele ainda joga ali contra a própria meta. Se a ideia dele ampliar o seu eleitorado, dizer que ele faz um governo de frente ampla e que todo mundo cabe e que não é sectário, essas iniciativas sectárias acabam jogando contra o objetivo do próprio governo. Vera, vamos falar também sobre essa questão da Argentina, por lá, a tensão política se agravando, especialmente hoje, com aquela, com a primeira greve geral da gestão Javier Milley e a grande questão é entender se essa movimentação, se essa paralisação toda pode ter algum tipo de impacto sobre o Congresso que é quem vai começar agora a analisar e pode aprovar ou não essas medidas todas propostas pelo novo presidente. Exato, um dia bastante tenso lá, Moniz, porque várias centrais sindicais e vários partidos de oposição se engajaram na mobilização dessa greve, a gente sabe que a Argentina tem uma tradição muito consolidada de realizar greves e manifestações políticas de muita adesão e de bastante clamor ali, então, o risco de confronto existe, porque o governo Milley tentou várias medidas para enfraquecer o protesto ou para até impedir sua realização, fez bloqueios de vias, fez uma lei anti-piquetes, está falando em responsabilizar financeiramente os organizadores caso haja algum dano ao patrimônio, etc., mas ainda assim a mobilização é bastante grande e é uma mobilização que tem como o foco ali e como o local do ápice onde foi montado o palanque e tudo mais à frente do Congresso e isso se dá por uma razão, porque o objetivo é impedir e de alguma maneira convencer o parlamento no qual o Milley não tem uma maioria clara, uma maioria que ele está tentando construir, de não votar os vários projetos dele que compõem um pacote de reformas de cunho liberal, de cunho ali restritivo de gastos, é um arrocho que ele determinou em vários aspectos da vida econômica do país nessas semanas em que ele está governando a Argentina. Ele estabeleceu cortes de repasses às províncias, fez ali o fim de uma série de subsídios e subsídios são uma categoria importante ali de repasse de dinheiro na Argentina e fez sedução de benefícios sociais, inclusive por meio de projetos de lei e mudanças nas regras trabalhistas. Então, é todo um pacote, um pacote de arrocho, um pacote ali para tentar tirar o país do rumo que ele está, que é o rumo da hiperinflação, de contas totalmente desconjuntadas e de uma economia que não tem nem ancoragem na própria moeda, tem um desvario cambial ali que a gente tem acompanhado. Isso tudo era previsível, quando você elege um presidente de extrema direita num momento de extrema crise, você sabe que pelo menos quase metade da população vai sair muito descontente, vai sair muito revoltada. Então, é um tipo de governo que para dar certo é muito difícil, porque não tem uma maioria política no parlamento, não necessariamente tem uma maioria nas ruas, porque quem votou nele é uma parcela da população que é até mais desmobilizada do que quem está na oposição, que são as grandes centrais sindicais e os grandes partidos mais tradicionais ali da Argentina. Então, um momento dramático pelo qual passa a Argentina e que a gente tem sempre de acompanhar, porque é o nosso principal parceiro aqui no continente, tem implicações para o Mercosul em tudo o que acontecer na Argentina e principalmente porque tem uma dinâmica política no mundo que ainda está por ser mais bem explicada, que é essa porta giratória que esquerda e direita vão se revezando, muitas vezes não conseguem fazer um sucessor e a eleição seguinte acaba sendo mais polarizada, mais cercada de ódio, mais cercada de uma cristalização de posições do que a anterior. então isso é muito grave para toda a dinâmica das relações econômicas, relações geopolíticas e também para a democracia e principalmente para a democracia, porque você vai criando uma democracia que é meio porosa, meio gelatinosa em que você não tem estabilidade política e que os grupos políticos acabam apostando na radicalização como única maneira de chegar ao eleitor. Está acontecendo nos Estados Unidos, vem acontecendo na Argentina onde direita e esquerda se revezam sem ninguém resolver o problema e quando ninguém resolve o problema você acaba sempre apostando em opções mais heterodoxas como é o caso desse presidente caricato que a Argentina elegeu. então vão ser quatro anos de tensão de crispação constante com riscos ali de um agravamento não parece ser possível mas é possível agravamento da própria condição econômica e um desmantelamento das instituições paulatinos se ele não conseguisse compor e fazer uma maioria política então para a gente tudo isso serve de lição porque a gente aparentemente conseguiu debelar uma tentativa de golpe as instituições aqui são muito mais sólidas mas a gente também não tem garantia de um período de estabilidade política longo ali ou de manutenção da mesma força política por muito tempo então bastante complexa a situação difícil Vera, obrigada boa noite para você até amanhã boa noite um ótimo jornal aí para vocês e até amanhã valeu Vera até